e fala pessoal pessoal aqui eu acho que já é barra do ceará viu quem souber o nome dessa igreja comente aí tá beleza e é ó e aqui já pertence aqui já chama a barra do ceará lá na frente tem a quando eu morava aqui na barra do ceará aí eu decorava a parada né parada das hortas que é onde tem uma horta né aí o ônibus o ônibus descia é desse jeito pessoal tava nem liga a sinaleira e falta na frente barra do ceará um pouquinho aqui pela avenida o colégio aqui eu acho que a ingrid estudava aqui fechou esse colégio aí ó era quem era que estudava aí tem um colégio aí atrás aí loja de motos é loja de motos e vai que tem uma boa xre aí hein e vai vender e é por meu amigo lá do Parajuru que quer comprar moto ainda e aí aqui a sopa olha aí e ela né agora é uma parte menos Agora é a PagMenos É a PagMenos agora A barra ainda tem ali Fizeram a PagMenos Do lado da Parada Azó Em 300 metros Vire à direita na rua Moacir Olha aí, olha aí Na rua Moacir já Aí pra ali pessoal Tem a Rua da Feira Pessoal, eu vou encerrar por aqui Que eu vou entrar ali na rua Moacir Beleza Vire à direita na rua Moacir Aqui ó Pessoal, eu passei ali no sinal fechado Sinal vermelho Pegou eu dentro E tinha a câmera Tomara que não pegue Em 200 metros Vire à esquerda na travessa Moacir Pronto pessoal, vamos chegar Beleza? Um forte abraço para todos Barra do Ceará E aí E aí